Música Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Voz. Em Itajaí, alunos e professores do curso de Fonoaudiologia da Univale promoveram uma série de ações na rua Ercílio Luz, como nos mostram os repórteres Caleb Moreno e Rubens Nogas. O esforço e uso contínuo da voz podem causar danos irreversíveis às cordas vocais. Existem duas teorias básicas para a origem da vida. A primeira seria a teoria da biogênese, que fala sobre a origem dos seres vivos que teriam surgido de nada. Dagma, há 42 anos, está envolvida com a educação. No corre-corre da carga horária extensa, pouco tempo sobra para o descanso e a prática de exercícios de aquecimento do sistema vocal. A professora do ensino médio já sente na pele, ou melhor, na voz, as consequências da falta de cuidado. Eu tenho, por exemplo, nódulos nas cordas vocais de dar aula. Muito cansativo, então. É, exaustante. E entre uma aula ou outra, tem um descanso, uma parada? Não. São 45 minutos de aula. Normalmente a gente dá 5, 10 aulas por dia, até 15. Eu hoje trabalho 15 aulas. E a voz? Continua assim. Para conscientizar profissionais da educação e cidadãos de Itajaí, alunos e professores da Univale realizaram uma parada de conscientização e comemoração em pleno dia da voz. Há 14 anos, a data é relembrada com ações promovidas pela Associação de Fonoaudiologia do Brasil. As dicas para quem quiser manter a saúde das cordas vocais devem ser seguidas desde a infância. É muito difícil a gente descansar a voz, mas você tem que ter período de descanso. Os cuidados que já foram relatados, o pigarro que às vezes se torna um hábito, a pessoa vai dizer... É uma agressão a voz... Não pode. Não pode. Isso é uma agressão. As suas pregas vocais estão batendo uma na outra de uma maneira fácil de entender. A ingestão de medicamentos, a automedicação... Então são vários detalhes que o profissional da voz ou aquela pessoa que usa a voz no seu dia a dia deve ter para não ter alteração vocal. Quem diariamente utiliza a voz como principal instrumento de trabalho deve ter cuidados redobrados para evitar problemas no futuro. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL